Música Nesta quarta-feira o nível das águas do Rio Acre atingiu a menor cota dos últimos 42 anos. O volume de água é de apenas 1,88 metros. E hoje de manhã autoridades da área de meio ambiente se reuniram para debater o plano de emergência pelas previsões. Este será o ano mais seco das últimas décadas. E o que mais preocupa é que o número de focos de incêndio está aumentando, tanto na zona urbana quanto na zona rural. O repórter Senildo Melo está acompanhando essa movimentação, tem as informações, veja. Isso mesmo Rogério Wenceslau, eu estou bem no meio praticamente do leito do Rio Acre. Numa das partes onde a gente pode caminhar, olha. Aqui eu estou andando nas águas aqui para mostrar como o nível está baixo. É o menor desde 42 anos quando começou a ser verificado pela Defesa Civil Estadual. Atingiu hoje 1,88 metros. Ali atrás, a gente pode perceber as bombas de captação do Depasa já em funcionamento para tentar captar água no ponto mais cheio do rio. A parte mais profunda, vamos dizer assim. Essas bombas especiais são elas que estão conseguindo manter o abastecimento de água da capital. Porque a seca do rio atingiu aí níveis alarmantes. Tanto que hoje houve uma reunião de emergência na sala de situação da Defesa Civil Estadual, envolvendo o Corpo de Bombeiros, também o IMAC e todos os órgãos ambientais do Estado. Porque a situação é preocupante. Também com relação às queimadas, que aumentaram consideravelmente, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Mas quem traz essas informações para a gente é o Major Falcão da Defesa Civil Estadual. Vamos acompanhar a entrevista. A Defesa Civil Estadual, o Corpo de Bombeiros, órgãos parceiros como o IMAC, a C6, o IBAMA, todos os órgãos do meio ambiente envolvidos nesse momento, nessa situação de alerta que foi decretada semana passada pelo Excelentista e o Governador do Estado. E nós estamos mantendo ações para diminuir, verificar a questão do rio e também diminuir as queimadas que convergem para a mesma situação. Agora, com relação a esse nível para a captação da água? O Depasa, o órgão que faz justamente o abastecimento de toda a capital, já tem tomado medidas também em relação a que minimize a situação. Mas é bom lembrar a população que é um momento de não desperdício de água, é um momento crítico. Então, apesar de todos os esforços de todos os órgãos, é bom que a população também contribua, que é essencial sua participação nesse momento. Os órgãos ambientais também registraram um aumento no número de queimadas na zona rural e urbana em relação a 2015. O Corpo de Bombeiros, ele mantém a atividade 24 horas por dia, 7 dias por semana para minimizar isso. Infelizmente, nós temos registrado um aumento no número de queimadas também, mas com as ações efetivas do Corpo de Bombeiros, diminuímos isso. Bom lembrar que esse ano se queima mais porque o momento é mais propício. Lembrando também que a queima é crime e que não se pode praticar dessa maneira. E pedimos a conscientização da população para que evite essa ação danosa de queimadas urbanas e também rurais. Tem alguma previsão de chuvas para a região nos próximos dias? Não. A probabilidade de chuva é muito pequena. Existe uma previsão, sim, de 5% apenas, mas isso seria em locais isolados. E uma chuva, nesse momento, para fazer uma certa diferença, precisaria ser acima de 10 milímetros. A última chuva que tivemos com esse nível foi no dia 12 de junho e de lá para cá não tivemos mais chuvas. Com informações do Rio Acre, imagens de Jailson Fernandes, Senildo Melo, para o Gazeta Alerta. O que a gente pode fazer em relação a isso, não é? Se a natureza quer assim, o que a gente pode fazer é economizar água, não tocar fogo e orar, rezar pedindo a Deus que mande chuva, porque a coisa está feia. E aí Legenda Adriana Zanotto